Olá, crianças, tudo bem? Hoje, quarta-feira, dia 23 de setembro, nossa aula de oficina de negócio, certo? Estamos em semana de revisão, certo? Então, estamos fazendo revisão, vendo tudo que nós trabalhamos durante o terceiro bimestre, certo? Então, agora, durante esse terceiro bimestre, em oficina de negócio, nós falamos muito sobre o quê? O dinheiro, né? Falamos o quê? Sobre como surgiu o dinheiro, falamos no consumo, né? Que a gente deve consumir o quê? Com sabedoria, não é, gente? Sem consumir, a gente tem que saber o que precisa e o que não precisa, né? Então, consumir somente o necessário, né? Para quê? Para que a gente possa sempre poder poupar, não é, gente? Por quê? O dinheiro, não é? A gente utiliza ele para comprar muitas coisas, né? Vamos consumindo, consumindo muitas vezes, sem pensar, consumindo, comprando coisas necessárias, certo? E quanto poderíamos o quê? Poupar, né? Guardar esse dinheirinho, né? Para poder comprar daqui a um tempo uma coisa que realmente precise, certo? Então, nós falamos sobre isso, o consumo, falamos sobre poupar, falamos sobre a importância do trabalho, não é? Tudo isso envolve o dinheiro, não é, gente? Não é, gente? Não foi assim? Então, falamos aqui, no início, falamos sobre a história do dinheiro, já contou toda a história do dinheiro, não foi? Fizemos exercícios, fizemos exercícios de revisão, perguntinha, já fez? Nós falamos sobre consumir e poupar, não é? Como consumir sabendo o necessário, consumir o necessário, não é? Nada super, o necessário. E saber o quê? Poupar, guardar sempre o dinheirinho, certo? E para poder poupar, nós temos que ter atitudes, né? Vários tipos de atitudes, certo? Nós devemos comprar apenas o necessário, não desperdiçar, desperdiçar alimentos, não é assim? Usar o produto, usar o produto até o produto acabar. Ah, aí está pela metade, vai lá, vamos jogar fora, comprar outro. Isso aí já está o quê? Desperdição, desperdício. É como poupar dessa forma? Nós temos que consumir, né? Certinho. Comprei o produto, vou utilizar o produto até o final, né? Não, ah, é, só tem um pouquinho aqui, ó, jogar fora. Olha, isso tudo é dinheiro, vai jogar o dinheiro fora também, certo? Compre desperdício, é compra alimentos. E não utiliza aquele alimento, compra muito, né? Compra mais do que você vai consumir. Aí, acaba estragando alimentos, jogando fora. É, dinheiro jogando fora. Então, por esse motivo, quem é que você não pode poupar? Como é que vai guardar dinheiro? É desperdição, dinheiro jogando dinheiro fora, certo? Então, tudo, nós falamos tudo sobre isso. Sobre o dinheiro, a importância do trabalho, falamos sobre poupar, falamos como surgiu lá o dinheiro, né? Começou com as moedas, depois que vieram as células. Falamos tudo sobre tudo isso. Tem atividade, temos atividade aqui, que é fazer um porquinho de garrafa, para fazer um cofrinho, para guardar as moedinhas, certo? Ah, então, hoje nós vamos fazer uma atividade, um roteiro de atividades, que a gente já colocou assim, ó. Escreva três atitudes que você acha importantes para poupar dinheiro. Eu quero só três. Existem várias atitudes, né? Importantes para você poder economizar. Para você poder poupar o dinheiro, ou seja, você economizar. Para você não gastar, desnecessariamente, ok? Então, vocês vão escrever três atitudes que você acha importantes para poder poupar o dinheiro. Três atitudes devemos ter para que possamos guardar o dinheiro, né? Poupar, certo? Então, vocês vão escrever lá três atitudes. Cada um vai escrever o que tem, existem várias atitudes, certo? E você vai escolher três e vou colocar, ok? Essa é a atividade hoje de oficina de negócio, tá? A oficina de negócio, falamos muito sobre dinheiro, poupar. Então, agora vamos fechar dessa forma. Vocês vão escrever três atitudes que vocês acham que sejam importantes para poder poupar, né? Nós temos várias atitudes que temos, certo? Para economizar, para não gastar dinheiro sem desnecessariamente, certo? Então, vocês vão colocar três atitudes lá, ok? Então, vocês vão lá no roteiro de atividade, copiar lá o exercício, tá? Tá lá na atividade, copiar o caderno de matemática, né? Porque oficina de negócio é no caderno de matemática, né? Lembrando também que, quase sempre, eu já coloco uma das questões da prova referente a oficina de negócio, que tem a ver com a matemática, está dentro da matemática, o trabalho de oficina de negócio. E, então, vamos lá fazer a nossa atividade de hoje, ok? Mais uma revisãozinha do conteúdo que nós estudamos no terceiro trimestre. Esses dias, todas essas semanas agora, as últimas semanas, nós estamos trabalhando revisão de oficina de negócio dentro das matérias também, certo? Para a prova. Então, vamos lá à nossa atividade de oficina de negócio. Tchau. Tchau. Tchau.